Olá! Estamos aqui mais uma vez para a resolução de uma questão de raciocínio lógico do nosso curso de matemática. É o problema dos cinco cartões com uma letra na frente e um número atrás. Então eu tenho cinco cartões, em cada um dos cartões existe uma letra na frente e, ao mesmo tempo, um número atrás. Como se fosse uma carta de um baralho. Essa questão caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, OBVEP, no ano de 2013. É a questão de número 3 da primeira fase do nível 1. O enunciado dela é o seguinte. Caetano fez cinco cartões, cada um com a letra na frente e um número atrás. As letras formam a palavra OBVEP e os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe os quadrinhos e responda qual é o número atrás do cartão com a letra N. Então eu tenho aqui, pessoal, exatamente os quadrinhos. Esse aqui seria o primeiro quadrinho e esse aqui o segundo quadrinho. Bem, a partir da leitura desses quadrinhos a gente vai resolver a questão. O primeiro quadrinho diz que a soma desses números é 6. Quais são os números O, B e E? Ou seja, são os números que estão exatamente atrás do cartão. Então, o primeiro quadrinho diz o seguinte, que a soma desses números é, seria o quê? O mais B mais E. O mais B mais E será igual a 6. Mas, pessoal, como é que eu posso ter 6 aqui na soma de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Somente se eu pegar 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Porque se eu pegar 2 mais 3 mais 4, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Então, esses números são, obrigatoriamente, 1 mais 2 mais 3, que isso está igual a 6. Só que eu não sei se o O vale 1, se o O vale 2, se o O vale 3. Ou se o B vale 1, se o B vale 2, se o B vale 3. Ou, ao mesmo tempo, se o O vale 1, se o O vale 2 ou se o O vale 3. Mas aí, o segundo quadrinho, ele tem aqui alguma coisa a nos dar de caminho para resolver a questão. Esse segundo quadrinho aqui, ele está o seguinte, não? Esse segundo quadrinho, o que é que nós temos? Olha, ele diz que a soma dos números é 8. Ou seja, o segundo quadrinho já dá outra dica. Ele diz o seguinte, que O mais P, O mais P é igual a 8. Mas o seguinte, eu não sei quanto vale o O. Mas o O ou vale 1, ou vale 2, ou vale 3, como dizemos anteriormente. Por exemplo, se o O vale 1, então implica que o P vale quanto? P é igual a 7. Se o O vale 2, implica que o P é igual a 6, porque a soma deles é 8. 1 mais 7 dá 8 e 2 mais 6 dá 8. E se o O valer 3, conforme quanto é que poderia dar o P? O P seria igual a 5, porque 5 mais 3 dá 8. Mas aí, pessoal, se a gente for analisar com calma, olhe bem. Aqui, os nossos só podem ser números 1, 2, 3, 4, 5. Então, o P, olha. O P é 7 não pode, porque não existe 7 aqui. O P é 6 também não pode, porque não existe o 6 aqui. Então, o P ao bricaterimente é igual a 5, perfeito? Aí, o que foi que nós encontramos até agora? Olha bem, nós encontramos que o O, o B e o E valem 1, 2 ou 3, não necessariamente essa ordem. Mas nós já descobrimos aqui que o O, na realidade, vale 3. Por isso é que nós descobrimos que o O vale 3. E o B e o E, eu não sei. Ou o B vale 2, ou o B vale 3, ou o E vale 2, ou o E vale 3. Mas eu sei que os números que eu já descobri até agora foram 1, do 1 daqui, 2 daqui, o 3 daqui, e o 5 daqui. Portanto, falta um número aqui, que é o 4, que é 1, 2, 3, 4, 5. Falta o 4 aqui nessa posição. E o 4, O, B, E, O, P. É o M que não foi citado aqui. Então, o M vale 4. O que é que pede nossa questão? A letra M. A letra M é 4 e tem D de dado, que é a nossa resposta. Grato pela atenção, eu gostaria que vocês continuassem a valorar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários.